A promoção, eu quero esse carro, chegou ao final no último domingo, é, chegou ao final, mas foram tantas histórias, tantas emoções, tudo começou no lançamento da campanha Eu Quero Este Carro, exclusivamente para o supermercado Campeão de Santa Helena, com apoio da Rádio Ouro Branco FM e da TV Rios, fizemos uma grande carreata pelas ruas da cidade, até a visita no domingo da ganhadora, Dona Janete, vamos se lembrar? This DJ is so funky, man! 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 Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado Quero o meu negão do lado Cabelo penteado no meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha